No próximo capítulo da novela As Aventuras de Poliana, Luísa e Afonso vão até a exposição artística na Galeria de Glória, e a tia de Poliana, fica impressionada com a falta de conhecimento em arte do dono da casa de carnes. João diz que entrou na sala errada, e a professora pede, pra ele ir procurar sua sala. João sai correndo pelo corredor da escola. Lindomar diz que descobriu, que o problema nos dutos, foi causado por um gato. Apesar da confusão, o problema nos dutos foi resolvido, e Lindomar é elogiado pelo trabalho. Lindomar não sabe o que fazer com o gato, e Dona Ruth sugere encontrar alguém para ficar com ele. Claudia estranha o comportamento simpático de Roger com ela. Claudia pede desculpas ao amigo e jura não ter relação com essa história. Sérgio sugere que Roger está agindo de forma estranha. Claudia comenta que Roger entrou na sala dela com bom humor, conversou sobre família e trabalho, e até deu duas horas de almoço. Joana e Sérgio acham isso estranho, pois Roger nunca agiu assim antes. Claudia tem receio de descobrir do que se trata. Marcelo pede desculpas por ter atrapalhado Débora. Marcelo pergunta sobre uma foto de Luísa que foi rasgada. Débora pergunta se a foto fará falta para Marcelo. Marcelo diz que não. Débora pede desculpas por ter explodido anteriormente. Eles falam sobre as dificuldades que estão enfrentando, e sobre a volta de Luísa. Débora sugere que não é o melhor lugar para conversarem. Marcelo pergunta se Débora quer ir embora com ele. Débora menciona que precisa se arrumar. Há um momento em que Marcelo pede para Débora não se mexer enquanto ele tira fotos. Marcelo elogia a aparência de Débora e pede para repetir uma coreografia. Eles conversam brevemente sobre se atrasarem. Marcelo mostra algumas fotos para Débora, e ela reage negativamente, pedindo para não mostrá-las a ninguém. Lorena pega o gato que Lindomar estava levando para fora para ela. Marcelo chega com Débora na exposição, e se deparam com Luísa e Afonso. Durval não aceita que Lorena fique com o gato e Poliana, decide levar o animal para casa. Roger elogia Claudia para Sr. Pendleton que não compreende nada. Tchau.